E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Nós somos um canal de RPG de mesa com resenhas, dicas e muito mais. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma aventura para Old Dragon 2ª edição, Old School Essentials ou OSE, como o pessoal gosta de falar, e Melodia Perdida, chamada O Templo das Dunas Infinitas. Esta belezinha aqui. Mas antes de qualquer coisa, se você entender que esse vídeo vai ser útil para você, dê o like, nos ajuda muito, se inscreva no canal para não perder as nossas atividades aqui no YouTube. Compartilhe este vídeo com os coleguinhas que possam ter interesse no conteúdo. E nos sigam nas nossas redes sociais, que os links estão na descrição do vídeo e estão passando aqui embaixo também. O Templo das Dunas Infinitas é uma aventura multissistema, ou seja, pode ser utilizada em mais de um sistema de jogo, com regras nativas para Old Dragon 2ª edição, Old School Essentials, ou mais conhecido como OSE, e Melodia Perdida, podendo ser adaptada para outros sistemas também. Esta aventura é ambientada no cenário de Arqui. Este bonitão aqui. E nós falamos no vídeo que vai estar aqui no card, certo? E também tem link aqui na descrição. Contudo, também é possível ser adaptada para outros cenários de campanha, mas aí o esforço do Mesh pra fazer isso vai ser um pouquinho maior. A proposta dessa aventura é a de ser o início de uma campanha para o cenário, no cenário de Arqui. Ela não apresenta tantos conceitos do cenário como a aventura que já vem no livro, que é uma aventura para Old Dragon 2ª edição já, mas dá para adaptar para outros sistemas. Contudo, é um ponto inicial interessante, com muitas ideias que podem ser apropriadas e desenvolvidas pelo Mesh ao longo de sua campanha. Esta aventura foi escrita pelo Lucas Rolim. Você vai pegar o Lucas Rolim. E lançada agora no ano 2024 pela editora Caramelo Jogos. O vídeo não é patrocinado, nós fomos lá e compramos a aventura. O que achei bem interessante o Ark e também uma aventura fora do Uro, que pode ser utilizado para Old Dragon. Então, achei interessante, fui lá e comprei. E ele é interessante também por outro motivo. Ele tem uma qualidade bem incomum, certo? Em termos de livro, que vamos falar um pouquinho ao longo desse vídeo. O Templo das Dunas Infinitas, ele segue uma sequência um pouquinho diferente do habitual em outras aventuras, certo? Em outras aventuras você pega uma introdução, o que é RPG, o cenário que está sendo utilizado na aventura, um plotzinho da aventura, um resumo, como reunir jogadores, personagens, essas coisas todas, para no final colocar em as tabelas, em contos aleatórios, tesouros, coisas do tipo, em apêndices da aventura, certo? Aqui, ele faz o inverso. Ele coloca, já no início do livro, todas as tabelas de encontros aleatórios e linhas temporais. Essa aventura mexe com linhas temporais e vamos explicar mais para frente. O texto introdutório também, ele dá uma ideia mais ou menos do que é o enredo da aventura, mas é importante ressaltar que é basicamente uma exploração de uma masmorra, no caso um tempo, com também exploração de linhas temporais que ocorrem dentro do tempo. Somos apresentados ao contexto e principais personagens que vamos interagir nessa aventura. Cada um com interesses e ambições próprios, que podem ser alinhados ou não com os dos personagens dos jogadores. Também a apresentação das principais facções de NPCs e oponentes que vamos encontrar no tempo. Elas possuem suas próprias motivações e ao longo dos tempos elas vão sendo modificadas, assim como a importância de cada um. Também temos os mistérios e tesouros do tempo, que fecham a parte introdutória da aventura. Inicialmente pode ser um pouco confuso o texto da aventura, apresentando algumas linhas temporais, mas logo antes de o grupo adentrar no tempo, o mestre deve rolar 2D6, 2D6 face e de acordo com os resultados da tabela da página 6, que é esta aqui, que é esta aqui, vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai pegar direitinho esta tabela aqui, beleza, que são das linhas temporais, eu peguei um reflexo, mas ela está aparecendo aí ao longo do vídeo também. De acordo com o resultado desta tabela, seria o tempo apresentado de acordo com o descrito em cada uma das salas. Por exemplo, se a sequência que você tirar no dado for presente, passado, passado, o mestre deve descrever e narrar a cena no segmento passado da sala 1, no caso, seguindo a sequência para as demais salas, podendo reiniciar a sequência ou rolar novamente na tabela, se for mais divertido. O plot da aventura em si é muito simples, assim como a própria aventura. Basicamente, ela é um dungeon crawl, como a gente já falou antes, mas com a questão do loop temporal, o que não atrapalha a tradicional exploração de masmorra, no qual o grupo vai percorrendo sala a sala, topando com o monstro dentro de uma construção antiga. Obviamente, há todo um contexto de história que se passa durante as cenas de saltos temporais dentro do tempo, contudo, se o grupo não quiser se envolver com isso ou não prestar atenção, o jogo segue normalmente como exploração de masmorra, normal. E sendo bem sincero, acho que é bem complicado um grupo de jogo mediano, o comum, os jogadores comuns, do dia a dia, prestar muita atenção na história de fundo do tempo. Mas se os jogadores conseguirem, vão ter uma aventura mais profunda e interessante. Acredito que o mestre não deva forçar esse plot no grupo, mas deixar subentendido que há outras coisas acontecendo ali. O texto da aventura nos segmentos das salas é muito simples. Não ajuda muito ao grupo de jogo notar todas as tramas que estão acontecendo. Vai caber mais ao mestre ser precipicais e dar as descrições mais aprofundadas sobre a trama, conforme vai ocorrendo as interações dos personagens do grupo com os NPCs e cenários. A aventura, por ser multissistema, não traz muitas regras específicas. Apenas há a descrição de fichas de adversários e NPCs no texto da aventura. Algumas vezes as fichas para o Dragon há uma indicação da página para a localização de alguma ficha. Contudo, não é a página da aventura, mas a página do livro 3 Monstros e Inimigos, que temos vídeo aqui no card, no canal que você pode ver aqui no card, ou clicando no link da descrição. Entendo que ficou faltando esse detalhe explicando a que se refere as indicações de páginas para não deixar o mestre perdido, mas agora você está sabendo aí e não vai se perder de jeito nenhum. O Templo das Dunas Infinitas não se liga a qualquer outra aventura no cenário de Ark, podendo ser utilizada de forma isolada, como uma prévia ou sequência da aventura introdutória que vem no próprio livro do cenário. E essa aventura também é bem específica para o cenário de Ark, sendo muito interessante para grupos que jogam usando esse cenário. Contudo, se você utilizar essa aventura em outros cenários, será necessário adaptar algumas partes para que faça sentido dentro da sua campanha ou no seu cenário de jogo. Como discutimos antes no vídeo de resenha do cenário, dá para você encaixar essa aventura nos ermos de Valance, ou mesmo no leste de Legião, ou em uma região desértica do cenário de campanha que você utiliza. O Templo das Dunas Infinitas é uma aventura simples, bem tranquila para o mestre preparar e mestrar, já que o livro traz a maioria das ferramentas para o mestre conduzir a aventura sem grandes problemas, exceto pelas indicações de monstros, no livro de monstros e inimigos do Old Dragon 2ª edição, e alguns errinhos que aparecem na aventura. Entretanto, é uma aventura difícil para os jogadores. Ela já começa com uma escolha de vida ou morte, que pode encerrar a aventura nos seus primeiros minutos. E há vários encontros que possuem potencial de serem mortais. Também, de acordo com os eventos que o grupo desencadear ao longo da aventura, pelo menos um personagem já pode morrer de cara. Ou, no final da aventura, a morte dele já está selada. De acordo com a escolha realizada lá no início da aventura. É uma aventura que traz muitas consequências para uma eventual campanha, ainda que os jogadores não consigam perceber enquanto jogam. Mas é uma boa ferramenta para o mestre moldar o restante da sua campanha. O livro possui dois formatos. O eletrônico e o PDF, onde eu iniciei a leitura e o físico, no qual concluí. Caso você compra o livro físico e vem o PDF junto, já vai liberado assim que confirma o pagamento. Eu recomendo você pagar por Pix, caso possa, se for cartão também, porque ele já libera o PDF praticamente de imediato. Quando chegou o livro físico, eu tive uma surpresa, porque eu não deixei atenção no anúncio. Ele veio também esse livretinho aqui, que serve de apoio para o Mesh, com rolagens aleatórias de ações de NPCs e oponentes. Tem um mapa também e tem umas artes bem legais aqui também da... de uso na aventura. E tem algumas coisinhas para uma melodia perdida também. É um bom apoio. Ou dizer, ah, é imprescindível? Não, não é imprescindível. Mas é bem legal também, ajuda bem. O Templo das Dunas Infinitas, como vocês puderam ver nas imagens que foram passando ao longo do vídeo, é um livreto muito bonito, com uma diagramação bastante moderna, que enche os olhos sem atrapalhar no uso da aventura pelo Mesh durante a sessão de jogo. Ele possui capa mole e interior colorido em preto, vermelho e branco, principalmente. O capa interno também é de boa qualidade em cada reação com o Gump, e com apenas 28 páginas e o livretto de 9 páginas na sua versão física. Certo? O livretto, ele só vem na versão física, não vem em PDF. Até por isso, o preço da aventura, né? Esse pacote não é muito barato. Na loja virtual da Caramelo Jogos, o Templo das Dunas Infinitas, em formato físico mais PDF, está custando 69 reais. O link para a loja eletrônica da Caramelo Jogos, assim como os links para adquirir o Old School Essentials e o Old Dragon Signedição, estão na descrição do vídeo. Comprando qualquer coisa por lá, através de nossos links, você nos ajuda bastante. No geral, é uma boa aventura. Você vai se divertir, o grupo de jogo vai se divertir, e possui uma boa conexão com elementos do cenário de Ark. Apesar de não conectar com outras aventuras atualmente lançadas até o presente momento. Ela é simples para o mestre preparar e mestrar, e vai trazer um bom desafio para os jogadores. E eu entendo que é uma boa aquisição para quem mestra ou dragão em segunda edição, com Old School Essentials e Melodia Perdida, principalmente. Contudo, dá para ser adaptada para outros sistemas de jogos sem grandes dificuldades. Os únicos, porém, estão em algumas escorregadas na diagramação do texto, que sofreram por causa do espaço limitado em razão da escolha do estilo artístico adotado na diagramação da aventura, além da falta de algumas informações de consulta de material, além também de alguns erros na terminologia das jogadas e proteção. para Old Dragon, certo? Eles trocaram as letras lá, jogada, proteção, destreza, custão, sabedoria, eles botaram, invertiram as letras e, quando você lê, a primeira vez você bate o olho, você fica meio sem entender o que é, depois você entende. Mas, para quem está começando Old Dragon, está muito acostumado ainda com as terminologias, vai se atrapalhar. Então, é essa escorregadazinha que foi dada. Mas, isso pode ser bem tranquilamente corrigido em tiragens futuras e não vão atrapalhar em nada a experiência de jogo. Também não é um material barato para a quantidade de conteúdo em texto que realmente traz. O principal valor que está aqui nesse material está na beleza do livro e das artes. Contudo, não vejo que se encaixe bem na proposta visual artística do cenário ARC. Isso é um cenário com poucas cores em sua proposta inicial, né? Na resenha do livro você vai ver as imagenzinhas de ARC. E até a explicação por conta disso. E, entretanto, assim, é inegável que o livro é bonito, né? Ele pode não se encaixar na temática visual, pode ser uma coisa muito própria e tudo, mas é bonito pra caramba. Então, isso é inegável. Bem, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo e ele vai te ajudar de alguma maneira, não se esquece de dar o like, certo? Compartilha também quem você acha que vai se interessar pelo conteúdo e se inscreve no nosso canal para mais conteúdo sobre RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.